Bom, a gente deixar bem claro aqui, né, pro telespectador, que é o seguinte, pescar pode, Fred? Pode! Né? Sair final de semana pra pescar pode? Pode! O que não pode é o que a gente vai acabar mostrando pra você, que é essa pesca predatória, esse transporte irregular, né, que a gente vai mostrar pra você. Batalhão Ambiental, Tenente Pascoal comigo aqui, Tenente Coronel Pascoal comigo aqui, pra falar dessa situação, porque a gente vê que é uma grande quantidade, não somente desses peixes transportados de forma incorreta, como também todo esse material utilizado nessa pesca predatória. Não pode, não é isso, Tenente Coronel? Boa noite, Fred, boa noite, Silvie, boa noite a todos os telespectadores da Record. É um prazer imenso ter esse espaço aqui para o Batalhão da Polícia Militar Ambiental esclarecer algumas dúvidas aos telespectadores. Todo esse material que tá sendo mostrado aí, pela sua edição, foi o material apreendido em operações que foram realizadas neste final de semana em cidades como Firminópolis, Iporá, Boas Arlândia. Durante essas operações, ocorreram várias apreensões de material predatório. E como o Fred Silveira bem colocou, o material predatório, ele elimina a fauna do rio, porque o pescador, de forma predatória, ele atravessa uma rede de uma ponta a outra no rio e vem arrastando tudo. Isso aí realmente é um crime previsto na legislação ambiental e que fique bem claro, como o Fred muito bem colocou, pescar pode. Você sai da sua casa, pega a sua varinha de pescar, vai lá pro rio, encosta no barranco, pesca seu peixe, porém, o que está em vigência no estado de Goiás é o transporte zero de pescado. Não pode transportar pescado de forma alguma. E o Batalhão da Polícia Militar Ambiental vai intensificar as ações este final de semana, que está chegando em um feriado prolongado. Então, muitas pessoas descem para os lagos, para os rios que cortam o nosso estado, até para lazer. Isso é comum, é normal que isso aconteça. Porém, nós estaremos atuantes, todo o efetivo do Comando do Policiamento Ambiental estará pronto e estará realizando operações para combate à pesca predatória e fazer valer as recomendações que estão previstas nos decretos governamentais. Pois é. E olha, Silvio, eu acho muito bacana porque a gente está mostrando esse trabalho e todo esse material que é apreendido aí. O cara fala assim em casa, Fred, mas só vai apreender o meu material? Não é bem assim. Não, não é bem assim. Uma vez constatado uma pesca predatória, o material é apreendido e o pescado que foi adquirido por aquele pescador também é apreendido. Nós sabemos que alguns pescadores, algumas pessoas possuem licença para pescar. No entanto, além de ter a licença, ele tem que se observar a tabela com os tamanhos e as espécies de peixe que ele pode transportar. Não basta apenas ser licenciado. Ele tem que estar de acordo com a licença dele. Então, para esses pescadores que possuem licença, se atentem àquela tabela que vem na sua licença com relação aos tamanhos, peso e espécies que poderão ser pescadas e transportadas. Está aí. Parabéns ao nosso batalhão sempre à frente. Quero agradecer ao Tenente Coronel Pascoal, que estava lá na serraria, cerrando o tempo para fazer a casinha. Saiu de lá correndo para vir atender a gente. Obrigado, meu irmão. Atender você aí, Silvia. É um grande prazer. É muito bom estar aqui falando com você, Silvia. Manda um grande abraço para o meu amigo Eurico. Eu sei que ele está aí nos bastidores. Fred, muito obrigado. O Batalhão da Polícia Militar Ambiental e a Polícia Militar agradece esse espaço. Obrigado, coronel. Saudade do senhor cantado. Quer ir pescar? Pode. Mas faz tudo certinho para voltar para casa. por trás. É uma boa coisa.